Música Muito bem senhoras e senhores A partir de agora Teremos disputa de cinturão Foi Rai Profissional Rai Tipe Terceira edição Senhoras e senhores Começam agora as lutas principais Do Rai Tipe Tipe Terceira edição Rai 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 Tipe Terceira edição A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o valor de um vencedor deste combate. Vitória no primeiro balde, o nocaute e o novo campeão da categoria, Vila Eugênio. Vitória no primeiro balde, o nocaute e 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 o nocaute. Vitória no primeiro balde, o nocaute e 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 o nocaute. Vitória no primeiro balde, o nocaute e 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 o A CIDADE NO BRASIL